Bem-vindos ao laboratório dos Muppets, onde o futuro é preparado no presente. Pessoal, vou tomar apenas um momento de seu tempo para um fascinante lançamento. É o amolecedor Muppet para todos os fins. Pode ser usado para qualquer tipo de pratos, como, por exemplo, este prato aqui. Oh, este é o problema dos pratos, não é mesmo? É um aborrecimento quebrá-los. Mas se tivessem usado o amolecedor para todos os fins, como eu faço... Será tão mole quanto este aqui. Oh, isso me deixa trêmulo. É adorável. E o que ele faz com pratos, pode fazer com outros utensílios. Vejam. Apenas um segundo. Bem, é isso aí. O amolecedor Muppet para todos os fins. Um lançamento do laboratório dos Muppets. Santo Deus, quem foi o inteligente que amoleceu a mesa? Que amolação? Ciência! Leva o homem ao mundo da lua! Mas não o fazem ficar com os pés na terra. E agora, amigos, vamos nos encontrar com o nosso convidado, o primeiro e único Peter Justino! Obrigado, obrigado. Bem, Caco, sabe, é um grande prazer estar aqui esta noite. É a minha primeira experiência em atuar com atores mais que gente, não sei se está entendendo. Oh, esse é um problema muito natural, mas nós temos trabalhado muito com humanos. Por isso, relaxe, vá com calma e não sente em nenhum de seus amigos de profissão. Vou fazer força, mas sabe, fui sentar na cadeira do camarim e ela saiu andando. Ora, ela é um Muppet, sabe, essa cadeira é casada com o escritor do show. Quem é o escritor? O cabide. Este show é escrito por um cabide? Uhum. Ah, mas isso é extraordinário. Ora, sabe, tudo pode ser um Muppet. Aliás, no próximo quadro, você vai ser um Muppet. Eu vou ser um Muppet? Uhum. Confie em mim, porém prepare-se para a entrada em um grande show de variedade, certo? Encantador. Um cabide. Incrível. Senhoras e senhores irão testemunhar uma das maravilhas da ciência moderna, como fora sonhado pelo incrível Sr. Peter Yustinow. E agora vamos para o Laboratório Muppet. Olá, eu sou o Dr. Benson Melaço. E aqui no Laboratório Muppet, acho que fizemos, enfim, a maior descoberta no campo da diplomacia internacional. Por isso, é com incalculável orgulho que lhes apresentam o novo robô político. É, esse político eletrônico acabará para sempre com a corrupção dos governos. E principalmente, é estritamente internacional. Por exemplo, esse político eletrônico pode ser um excelente primeiro-ministro britânico. Embora o céu esteja carregado, e os caminhos sejam íngremes, com perseverança podemos, ou melhor, todos nós devemos dominar. Dominar. Dom... Obrigado. Por outro lado, com a mesma facilidade, ele poderia ser um presidente americano. E eu lhes dizer, amigos, este será o maior país do mundo, pronto para ficar no vanguarda, levar paz ao mundo, vender armas às nações. Basta, basta, basta. Chega, robô. Agora, que tal o ministro russo? O povo russo não ia ter de mexer nunca nas feridas abertas. E isso é bom. O povo da República da China obiseta contra os latidos deste grandev. O bloco do Oriente Medio deve permanecer firme em seus desejos mais prementes de... Viguetes! Iahul! Sugorotes! Beckenbauer! Porque nós, outros italianos, somos todos boa gente e vamos terminar com esta guerra! Olha, olha, olha. Não acha melhor prefazer os cálculos? Se eu gostar. Achei uma atuação de mestre! É um homem bastante adentado no tempo. Por que? Ele entrou antes da hora? Não, eu que pedi para apresentar em um show mais cedo. Stater, você sempre me pega com essa piada idiota! Ora, talvez não seja a piada que é idiota. Se é que você me entende. Bem-vindos ao Laboratório Muppet, onde o futuro é criado hoje. E aqui está, pessoal, a invenção que todos esperavam. O novo detetor sólido de gorilas. Sim, amigos, quantas vezes vocês acordaram à noite e na escuridão se perguntaram. Será que tem gorila aqui? Quantas pessoas tiveram suas férias arruinadas por terem sido devoradas por gorilas não detetados? Agora, tudo isso acabou. Sempre que um gorila se aproximar desse dispositivo, essas luzes se acenderão e a campainha tocará. Pensem na segurança, pensem na sensação de bem-estar. Enfim, toda a sua família pode ser protegida da desagradável invasão de gorilas. Essa criatura não é um gorila. Se fosse um gorila, as luzes acenderiam e a campainha tocaria. Sim, a tecnologia MAPT é maravilhosa. Faz-nos ter certeza de que não estamos vendo um gorila destruir a sala. Eu sei cientificamente que não estou sendo devorado por um gorila. Aqui é o Dr. Bencio Melaço do Laboratório MAPT, onde o futuro é criado hoje. A euforia é tomar conta de todos aqui, porque hoje é o dia do lançamento da nossa linha explosiva de chapéus. Não acharam inteligente? Pois bem, para os destemidos que desejam duplo efeito, temos... Explosivos tapouvidos. Destapou. E ainda temos... Isto, este é o companheiro perfeito para os preferidos da eternidade. A gravata MAPT de autodestruição. E por... Agora é tudo aqui do... M... 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 M...